Oi, eu sou a Larissa e eu sou a esposa do Vini e eu invadi este canal aqui pra fazer um unboxing desse pacote que chegou hoje pra gente. Eu tô bem ansiosa pra abrir. Vocês devem estar se perguntando o que essa louca tá fazendo aqui, né? Mas é isso mesmo, eu invadi esse canal. Antes que você se esqueça, já vai dando like, já vai se inscrevendo se não é inscrito ainda. Ativa o sininho de notificações também pro YouTube sempre te mostrar quando sair um vídeo novo, um vídeo legal, com bastante dicas úteis e bastante unboxing também, né? Tá, então eu tô com uma tesoura aqui e eu vou começar abrindo. Eu vou dar um pauser aqui e eu vou cortar isso aqui e depois eu vou mostrar ele aberto, tá bom? Olha só, isso aqui tá bem embalado. Eu achei que ficou bem compacto, eu fiquei até com medo até de ficar muito amassado. Então vamos ver se vai ficar isso ou se vai ficar bom depois que estender ele. Outra coisa, vocês tenham bastante cuidado na hora de abrir e cortar, tá? Que eu já furei aqui o negócio com a tesoura, que eu sou meio impaciente, eu fui metendo o negócio e cortando que acabou acontecendo isso. Olha só que legal, são tapetes que eu comprei, que a gente se mudou recentemente, na verdade na outra segunda, hoje é segunda, tá? Esse chegou hoje. A gente se mudou na outra segunda e eu comprei bastante tapetinhos pra gente colocar na cozinha e no banheiro. E eu gostei muito, assim, pela textura, eu gostei, é meio emborrachadinho aqui e a estampa eu achei bem linda. Olha, essas são as estampas, eu gostei bastante, assim, o tecido não é muito grosso nem muito fino, é bem, como eu disse, que tava muito compacto ali, eu achei que ia ficar ruim depois na hora de desdobrar, mas não, ele desdobrou muito bem. Tá um pouquinho amassado ainda, mas se deixar só estendido assim também, eu acho que vai ficar bom. Eu amei essas estampas, eu não achei muito caro, agora eu não lembro quanto foi cada um, mas não achei muito caro. Vale a pena, assim, o custo, eles são bem lindos, eu vou adorar porque eu gosto muito disso, assim, dessas formas e é bem minimalista, assim, como o que eu quero pra nossa casa agora. Então, gostei muito. Então, é isso, se você gostou que eu apareci, que eu apareço aqui, mas não aparecendo, né? Então, vocês comentem aí se vocês querem me escutar mais vezes fazendo unboxing, que eu não sei fazer muito bem, mas eu tento. E é isso, dê o seu like, curta, compartilhe também, né? Isso ajuda muito a gente e é isso, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho